Vicente Jorge da Silva, de 80 anos de idade, perdeu a vida em um acidente de trânsito no cruzamento da Avenida Macapá com a Rua Barão de Melgaço. O local é conhecido pela ocorrência de diversos acidentes fatais nos últimos meses. O acidente envolveu uma motocicleta BROS conduzida por Vicente e um veículo Model UPE. A motocicleta seguia pela Rua Barão de Melgaço, sentido Santa Luzia, enquanto o veículo UPE seguia pela Avenida Macapá, sentido bairro São Cristóvão. A condutora do UPE avançou a preferencial, resultando em uma colisão violenta. Vicente colidiu com a lateral do carro, atingindo o vidro da porta dianteira do passageiro, o que causou sérios ferimentos. O idoso sofreu um traumatismo crâniano e foi prontamente socorrido pelo corpo de bombeiros. Que o encaminhou à unidade de pronto atendimento de Rolim de Moura. Infelizmente, apesar dos esforços médicos, Vicente não resistiu e faleceu pouco tempo depois de dar entrada na unidade. A polícia militar foi acionada para atender a ocorrência, isolando o local e orientando o trânsito, que ficou congestionado por alguns minutos. A perícia também compareceu e realizou os procedimentos necessários para investigar as circunstâncias do acidente. Moradores e comerciantes da região há tempo solicitam medidas mais rígidas para prevenir novas tragédias.